Você está procurando um produto multifuncional que ajude a prevenir os principais sinais do envelhecimento, como rugas, linhas de expressão, manchas, perda do vício na pele? Esse produto ainda controla o excesso de oleosidade na pele e acne. Uma boa opção é o ácido glicólico. Se você quer saber mais sobre essas substâncias, quais os seus benefícios e como ela pode ser usada, fica aqui comigo, eu vou explicar tudo nesse vídeo. Mas antes, eu preciso me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira, que hoje está com chuvinha gostosa ali fora. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Eu vou te contar um combinado que temos aqui, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Eu quero a sua ajuda para chegar aos 300 mil inscritos até o final desse ano. Se inscrevendo e dando like agora mesmo, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. E eu estou fazendo um teste, eu quero a sua ajuda, tá? Comente aqui de onde você é e o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Bom, então vamos lá. O que é o ácido glicólico? O ácido glicólico é um tipo de ácido derivado da cana-de-açúcar e outros vegetais doces, sem cor e sem cheiro, cujas propriedades têm efeito esfoliante, hidratante, clareador, antiacneico e rejuvenescedor. O ácido glicólico pode ser usado na composição de cremes e loções para uso diário ou pode ter concentração mais forte para a realização de peelings que deve ser realizado pelo dermatologista. Assim como o ácido mandélico, o ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido ou AHA. Eles são capazes de promover vários benefícios para a pele. Eu fiz um vídeo bem legal sobre o ácido mandélico, muito indicado para peles sensíveis, então vou deixar o card aqui para você. Quais os benefícios do ácido glicólico? Conhecido por facilitar a penetração de ativos na pele, o ácido glicólico é um ativo que acelera a renovação celular, ajudando a tratar os sinais do envelhecimento precoce e favorecendo o rejuvenescimento da pele. Ele proporciona vários benefícios como a melhora da textura da pele, equilíbrio da oleosidade e diminuição da acne, além do clareamento de manchas e atenuação de cicatrizes. Produtos com ácido glicólico podem ser aplicados tanto no rosto quanto no corpo, atuando como esfoliante para o tratamento de imperfeições e peles mais espessas, trazendo mais radiância e uma textura macia e sedosa para a pele. Para que serve o ácido glicólico? O ácido glicólico é capaz de promover uma renovação celular através da esfoliação e descamação da pele, além de estimular a produção de colágeno, garantindo a firmeza e elasticidade da pele. Assim, esse ácido pode servir para diversas situações, sendo as principais. Promover o rejuvenescimento da pele, já que promove a renovação das células mortas e estimula a renovação celular e a produção de colágeno. Clarear manchas causadas por acne, melasma ou pelo sol, pois devido à renovação celular, há eliminação das células mais pigmentadas, resultando no clareamento da região em que o ácido foi aplicado. Deixar a pele mais fina e sedosa, devido à maior produção de colágeno, o que garante a maior firmeza e maciez da pele, além de atuar minimizando os poros dilatados. Prevenir as rugas relacionadas com o envelhecimento da pele, já que estimula o colágeno, mantendo a pele mais firme. Ajudar no tratamento de estrias, já que promove a renovação celular, ajudando a remodelação do colágeno para clarear e disfarçar as estrias. Controlar a oleosidade da pele, pois consegue penetrar rapidamente na pele e promover a desobstrução dos poros, o que também ajuda a prevenir o aparecimento de cravos e espinhas. Tratar cicatrizes de acne, uma vez que promove uma esfoliação da pele e renovação celular, o que diminui a inflamação local e ajuda a minimizar a aparência da cicatriz. Devido à remoção das células mortas, o ácido glicólico facilita a absorção de outras substâncias utilizadas na pele, como hidratantes, clareadores, por exemplo. De preferência, o tratamento com ácido glicólico deve ser indicado pelo dermatologista, que saberá orientar a forma de uso e quantidade ideais para cada tipo de pele. Quais as indicações do ácido glicólico? O ácido glicólico pode ser aplicado tanto no rosto quanto no corpo, de acordo com a orientação médica. É uma alternativa menos irritante do que o ácido retinóico, conhecido por agredir um pouco mais a pele, mas é mais irritante que o ácido mandélico. Outra vantagem é aumentar a absorção de outros produtos associados na composição. Na rosácea, devido à ação estimuladora do colágeno e expressamento dérmico secundário, promove uma vasocompressão, melhorando a vermelhidão. Ele pode ser usado em qualquer parte do corpo, apenas é preciso atenção para com as concentrações a serem usadas, ou seja, em áreas mais sensíveis, deve-se optar por uma concentração de ácido glicólico menor. Por exemplo, no pescoço e colo usar uma concentração de 2% a 3% para não agredir a pele nessas regiões. Bom, até aqui eu já falei o que é ácido glicólico, para que serve e os benefícios de uso dele para a pele. Acho que já vale uma curtida, não é mesmo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar aos 300 mil inscritos. Agora vamos falar sobre como usar as contraindicações e dar algumas dicas. Vamos continuar. Contraindicações Qualquer produto com ácido glicólico não deve ser aplicado sobre a pele inflamada, eczematosa ou com queimadura de sol. Ele deve ser evitado nessas condições porque a sua absorção será muito maior que o normal, piorando a pele e até podendo ferir. O uso do ácido glicólico é contraindicado para pessoas que têm infecções ativas na pele, como herpes simples ou infecções bacterianas, e deve ser evitado em pessoas com pele muito sensível. Além disso, o ideal é que não seja feito por pessoas que necessariamente se expõem ao sol, seja por praticarem esportes, viajarem ou por trabalharem ao ar livre. Pessoas de pele negra devem tomar cuidado, pois podem ter um efeito rebote de hiperpigmentação que pode manchar a pele. Nesses casos, o ácido mandélico pode ser mais indicado, e eu já mencionei que temos um vídeo específico sobre o mandélico. O uso do ácido glicólico é contraindicado para gestantes. Possíveis riscos. Pessoas com alergia ao ácido glicólico podem apresentar reações. Se ele for usado em concentrações muito altas, pode queimar e manchar a pele, além de formar bolhas. Por isso, é preciso ser feito com um profissional de confiança. Peles que estejam com a barreira comprometida permitirão uma maior penetração do ácido que pode irritar, ferir e até manchar. Por isso, reforçamos que não aplique se a pele estiver sensível, irritada, em áreas de dermatite atópica ativa também não pode. Como usar? O ácido glicólico pode ser usado, isolado ou junto com outros ativos na mesma forma, com o objetivo de potencializar a sua ação. Lave seu rosto com um sabonete em barra ou gel de limpeza específico para sua pele. Se a sua pele for muito oleosa e acneica, use uma solução anti-oleosidade, a fim de remover o excesso de resíduos que restaram na região. Com o rosto seco, aplique o produto com ácido glicólico de forma leve e homogênea em todo o rosto e não apenas nas áreas que deseja tratar. Pela manhã, lave o rosto. Se estiver usando vitamina C, esse é um bom momento de aplicar e, em seguida, aplicar o protetor solar com FPS pelo menos 50. Assim você se protege contra os danos solares e reduz a sensibilidade da pele em tratamento. Antes e depois do ácido glicólico, os resultados são variáveis e dependem da concentração do ácido glicólico, do tempo de permanência e das características da pele do paciente. De forma geral, os resultados podem ser notados a partir do segundo ou terceiro mês de uso. Quando realizamos na forma de peeling, no qual as concentrações são maiores, os resultados aparecem mais rapidamente, dentro de semanas. Peelings seriados com concentrações que aumentam progressivamente podem ser indicados e apresentam resultados rápidos e satisfatórios para a maioria das condições indicadas. Outros princípios e procedimentos podem ser associados ao tratamento para potencializar os resultados. Dúvidas comuns. O ácido glicólico pode causar reação indevida na pele? Embora seja um ácido considerado bem tolerado, deve ser usado com cautela principalmente quando a pele está sensibilizada, pois pode acabar gerando vermelhidão e ardência. Sendo assim, antes de incluir esse ativo na sua rotina de cuidados, consulte o seu dermatologista para entender qual a melhor forma de inseri-lo na sua rotina diária de cuidados para uma pele rejuvenescida e iluminada. Ácido glicólico trata manchas? Assim como a maioria dos alfa-hidroxiácidos, o ácido glicólico proporciona um estímulo da renovação celular, acelerando a eliminação do pigmento acumulado na pele e proporciona um clareamento uniforme total na área aplicada. Ácido glicólico ajuda na prevenção das rugas? O ácido tem o poder de melhorar a qualidade da epiderme e do colágeno. Por isso, isso se torna um elemento tão indicado para combater e tratar os danos do envelhecimento da pele, como as rugas. Ácido glicólico funciona para o controle da oleosidade? A substância também é muito utilizada em tratamentos para a pele oleosa, promovendo uma série de benefícios como equilibrar a oleosidade da pele, minimizar as lesões de acne, cravos, espinhas, melhorar a textura, clarear manchas de pele e cicatrizes de acne, peeling de ácido glicólico. Como funciona? Além dos dermocosméticos, o ácido glicólico também pode ser usado em pigments. Neste procedimento é aplicada uma concentração maior do ácido, para uma ação mais intensa e acelerada, comparada com aqueles presentes nos dermocosméticos. A função, no entanto, é a mesma. Promover uma renovação celular da área tratada, melhora da luminosidade, clarear manchas, melhorar o colágeno, estimular o colágeno… Acho que falei os pontos mais importantes sobre o líquido do ácido glicólico. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo, os comentários ou em futuros vídeos. Quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é um membro do canal em vídeos e shorts. Então, aproveite, clique aí no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, vou deixar também o link para nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Vocês já devem saber da nossa novidade. Em uma das nossas lives surgiu uma ideia, criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo e unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular cabelo e unhas e como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir de janeiro, mas vocês vão me ajudar. Comentem aqui embaixo o que gostariam de ver nesse curso. Eu vou deixar na descrição um link. Vai ser o primeiro link para um cadastro de interesse e lá vocês vão poder escrever também o que gostariam de ver nesse curso, colocando as suas dúvidas e sugestões. Por favor, me ajudem nisso aí. Depois, você acessa o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informada assim que lançarmos essa novidade. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.